Vem aqui, quero dizer algo A essa que lhe afasta de mim Que me rouba seu tempo, sua alma, seu corpo Me diga Dizer o que? Venha, eu só quero ver Se ela vai de verdade poder repetir o que sou pra você A essa que se faz de perfeita, inspirando você, disposta A essa que não para as verdades que você não suporta A essa vai ter que dizer O que? Que venha Para que? O que quer provar Que me tem sua mesa, que lave sua roupa e suas misérias O que quer demonstrar Que venha Encarar pra valer O que vai conseguir Eu só quero saber se ela vai ser capaz de me dar o que eu tenho A essa A essa A essa vai ter que dizer Que venha Que venha Essa Que lhe faz tanto mal Foi capaz de me amar como gosto Me abrir um sorriso pra vida Essa Que a você faz falar Não me cobra que tu desentende o que sinto na forma de olhar A essa 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 �lha A essa Eu só quero saber se ela vai te facilitar o que eu dei A essa, a essa, a essa vai te dizer Que venha A essa, a essa, a essa